Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bora fazer um sapatinho de lã pra essa boneca? Serve pra bebelar, é o bebezinho, pra qualquer bonequinha que você quiser. Super fácil e super rápido. Então, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês. A gente vai precisar de lã, tá? Dessa daqui. A agulha número 5, tá? E depois uma agulhinha de tapeceiro, tá? Aqui na agulha, pra esse tamanho de boneca, a gente vai colocar 23 pontos na agulha. Coloquei os 23 pontos aqui na agulha e vou trabalhar por 4 cm ponto tricô. Mas você pode fazer outro tipo de ponto. Então, 4 cm de ponto tricô, tá? Nesses pontos aqui. Então, bora lá. Ó, e assim ficou. Agora, o que a gente vai fazer? Você vai fazer um ponto de tricô, né? Vai pegar dois pontos juntos e vai diminuir dois pontos, tá? Então, você diminui dois aqui e dois aqui. Quer dizer, um aqui e um aqui. Então, de 23 pontos ele vai ficar com 21. Pra dar aquela diminuidinha pra fazer a parte de cima da botinha, tá? Aí, no caso, você pode fazer em tricô ou fazer um ponto decorado. No caso, eu vou fazer em ponto meia e eu vou fazer a mesma quantidade. Vou diminuir e vou deixar 4 cm também. E assim ficou, tá? Aqui, que vai ser a parte onde eu vou dobrar pra fazer a parte da perninha e aqui é o pezinho. Agora, a gente vai e tira os pontos da agulha. Ó, tirei todos os pontos da agulha. Aí, como eu quero que essa parte, ela fique do lado do direito, então, eu vou costurar ele assim. Porque eu vou desvirar, tá? Então, daí, você vem aqui e você vai fechar aqui, tá? Aí, eu volto e mostro pra vocês. Ó, eu fechei toda essa parte aqui. Agora, aqui, você vem fechando, fechando e deixa mais ou menos 2 cm sem fechar, tá? Pra depois a gente fazer tipo um fuchiquinho e enrolar pra fazer a pontinha. Ó, aí aqui, você vai pegar e vai fazer assim, tipo um fuchiquinho. Vai trançando aqui e só puxar, tá? Ó, daí ele ficou assim, arredondadinho. Daí, vai parecer mais a quando pra no pezinho. E aí, você vem com essa linha e dá uma escondidinha e arremata. Ó, arrematei. Agora, é só desvirar, tá? Ó, desvirei. Aqui, ficou pontudinho. Aqui, assim, tá? E aí, ó, quando você desvira, fica aquela parte que a gente queria que ficasse mostrando, né? Ó, aqui a solinha, que é onde a gente arredondou um pouquinho. Ele ficou assim. E agora, nós vamos colocar no pezinho da boneca. E esse é o final, né? Ele ficou assim. Serve tanto pra menino quanto pra menina, tá? Daí, você pode pôr uns enfeitinhos aqui também. Fica bem legal. Se é menininho, pode pôr uns carrinhos. Pode fazer de duas cores ou de várias cores, enfim. E esse aqui também serve na bebezinho, tá? Porque ela estica, tá bom? Então, se você gostou, já comenta, compartilha. E vou deixar a receita lá na minha página do Telegram. E vou deixar também lá no meu Instagram. Beijo! Tchau!